Nelson, Nelson Nascimento, o rei da pisadinha Pegolito, bebê Alô, rei, travações Ô, pegolito, pegolito, bora, bebê Eu tô chegando, tô chegando, pra trovar uma com você Ô, pegolito, 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 bora, bebê Eu tô chegando, tô chegando, pra trovar uma com você Sexto é fim de semana, dia da gente curtir Pode a bebida do culé, e vamos sair por aí E onde tiver um piseiro, a gente vai se divertir Ô, pegolito, 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 bora, bebê Eu tô chegando, tô chegando, pra trovar uma com você Ô, pegolito, 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 bora, bebê Eu tô chegando, tô chegando, pra trovar uma com você O uísque e água de coco É bom até pra vós Deixa a gente animado E o piseiro bem veloz Joga água no terreiro E hoje só vai dar nós Pega o litro, pega o litro, pega o litro Vambora beber Tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Pega o litro, pega o litro, pega o litro Vambora beber Tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Pega o litro, pega o litro Vambora beber Tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Pega o litro, pega o litro, pega o litro Vambora beber Tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Hoje é o dia ideal De afogar a solidão Cair na folia Se entregar com emoção Tô chegando, pega o litro e pega o outro Tô chegando, pega o litro, pega o litro Vambora beber Tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Pega o litro, pega o litro, pega o litro Vambora beber Tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Pega o litro, pega o litro Vambora beber Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga MENELSON, 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 NACIMENTO O REI DA PISADINHA Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mande mensagem aos amigos Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho me faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida E o swing Continua Abre o paredão Que a porrada é assim Olha o lâmina Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Sem ter com quem dormir Pode mensagem aos amigos Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga E o swing Continua Continua O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais garotinha O bicho que faz sofrer É amor de rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida Nemelson, Nelson Nascimento, o rei da pisadinha Pode arrumar as suas malas, que a partir de hoje vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas, que a partir de hoje eu vou me assumir A minha família vai me zerar, tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga, e tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga, e tu vai ser a mulher da minha vida Volta arrumar as suas malas Que a partir de hoje vou tirar você daqui Volta arrumar as roupas Que a partir de hoje eu vou me assumir A minha família vai me zerrar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher